Yeah, yeah MLF Mavoninho La Formiga Estamos a vir matar putos Uh, quando começo não paro Pergunta pra tojo como lava calho Nigga controla esse mambo Não sei como é que meu nome não errambo Mato comandos e bandos Sou terrorista neste game meu papo Não confunda Nigga Posso demorar Nigga já cheguei La Formiga quando canta fogo Eu não cuspo barra Nigga cuspo fogo Quando ponho um boi no mic pega fogo Meu beat quando toca som pedi socorro MLF is back, Brizzy ta na back Estamos evoluindo e sintam esta track Espera follow step Nigga follow step tamo a matar na track Não se compare comigo te entro no cérebro Tipo piada mas é muito sério Bro tua voz no mic é tipo da vizinha Bro faz soco duro cantas tipo a fofa Minha cena e cara to vos dá na cara Tu a matar com barra mesmo sem ter fama Tu a roda na minha cama tamo a parte cama Tipo power boys vou matar tua caja Tá gasto Tá gasto Eu repito a gasto Tá gasto Tá gasto Tá gasto Eu repito a gasto Tá gasto MLF we back again Sabes como é que é Desiste fudido mas não to a ver Sempre de lado rendes com o meu dress Mas vou ninho no beat Fuck dance e shit Sou uma ningu freak Nunca pego bitch Nada na minha bitch Porca indeskida Nada na minha bitch Porca indeskida Eu não descanso Da tua chique És o quarto Sala quintal Porque ela quer espaço Não to com melasso no beat Me encaixo e bananas encaixo Não é por ser alto pros niggas em baixo Podia matar Muitos niggas que querem só imitar Mas não sabem ganhar left up e pocar E we tomate e faço sangrar Tá gasto Tá gasto Eu repito a gasto Tá gasto Tá gasto Tá gasto Eu repito a gasto Tá gasto Tá gasto Tá gasto Eu repito a gasto Tá gasto Tá gasto Tá gasto Tá gasto Eu repito a gasto Tá 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 gasto